Uma árvore do canteiro da avenida Almirante Barroso caiu. O canal José Leal Martins, que corta várias ruas no bairro do Marco, transbordou. Na esquina do canal, com a avenida Mauriti, os moradores amanheceram tirando água de dentro das casas. Quem arriscou sair do imóvel precisava se equilibrar no meio da enchente. Na travessa Marise Barros, o alagamento surpreendeu os moradores. Essa aqui é a casa da Fernanda. Desde as três horas da manhã, ela começou a subir todos os móveis porque a água começou a invadir a casa dela. Fernanda, você já tinha visto uma enchente como essa aqui? Não, nunca. Sempre enchia, né? Mas dessa forma foi pior. Dentro da casa de seu José Andrade, a cena é de destruição. A água molhou móveis e eletrodomésticos. Aos 72 anos, a esposa dele tenta descansar em cima de uma mesa. O cachorro também tenta se proteger. O idoso se emociona ao ver que ele e a esposa, que moram sozinhos, perderam tudo. Meu som toca a fita, tudo, 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 tudo molho, tá tudo. Não tenho mais nada, só Deus mesmo. Seguimos para mais locais invadidos pela água. Apesar da casa de Dona Alzir estar acima do nível do asfalto, o imóvel recém construído ficou alagado. Eu acordei umas quatro e meia da manhã e como a chuva estava persistente, aí eu vim olhar porque toda vida que chove, enche aí na frente. Mas nunca tinha acontecido isso, né? Aí eu me levantei para ver. Quando eu me acordei, eu já pisei dentro da água aqui, que entrou pelo esgoto aqui do banheiro. Aí que eu fui olhar, estava tudo cheio de água. Aí eu me apavorei. A gente gasta tanto porque essa casa é nova. Foi construir, comprei terreno, construir, essa casa é nova. Aí a gente gasta um dinheirão para construir uma casa, que a gente, o aposentado, ganha pouco, né? Aí a gente faz o maior sacrifício para construir uma casa. Aí quando eu vi uma situação dessa, é constrangedor demais, é muito triste. Aos 89 anos, Dona Ana se sente ilhada. Moro na ilha, não posso nem viajar, não tenho nenhum barco para sair. Na passagem, Lauro Martins, mais casas inundadas. Está tudo cheio, todo mundo embaixo das casas. Madrugada toda, não tem rua, todo mundo. Esta mulher deficiente contou apenas com a ajuda da filha para tentar salvar os móveis do alagamento. Quando eu desci da minha rede que eu pisei no chão, estava tudo alagado. De cima de uma casa, é possível ver que a água tomou conta de várias ruas. Morador da passagem, há mais de 40 anos, seu Haroldo conta que as enchentes pioraram depois que o local foi aterrado. Quando era ponte, não enchia. Faz a metade do canal e a outra metade fica para lá, né? Não é canal entupido, é falta de preparar os canais total, né? No canal União, ainda no bairro do Marco, o asfalto ficou completamente coberto pela água. Aqui, encontramos lixo e mato. Aqui, é a junção do canal União com o canal da Vileta. A água tomou conta de tudo. O canal transbordou e as pessoas que vivem aqui estão totalmente ilhadas. Lixos e entulhos se misturam ao alagamento. Alguns juntam garrafas para tentar fazer com que a água escoe mais rápido. No meio do caos, ouvimos uma música. Com saxofone, o morador parece tentar acalmar a chuva. A gente Jackson foi inovação como o cantor da praia e Billeta. Hoje, no vídeo no canal da praia e tal praia. No sé.